Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Chega de menores bem It's time to stop, it's time for me Em lançamento é a possibilidade da força de sobredor Viva seu bairro! It's time to stop, it's time for me Free up for everyone Abra minha mente, minha bicha, só é doido pelo da Freedom! 222, segura! Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Let's get together Change everything in this way It's time to stop, it's time for me It's time to stop, it's time for me Let's get together Let's get together Let's get together Justice Andy Cobra It's time to stop, it's time for me It's time to stop, it's time for me Free up for everyone Chega do sexto de chão, so Demais! Yeah! Slow down and grow Free up for everyone Mandate! Sou o person Um YouTube Led He's Faça It's time to stop, but when The rock rindu No 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 Silas jamaica é o bj e a sequência é o bj Freedom! Freedom for everyone E quando assim me deixa ação Don't be me, don't make me strong Freedom for everyone Da folha do Brasil Alain de Ruth está na área, brinca o musical Tamo junto papai, tamo junto Diego, tamo junto Alô, alô Vinícius, chega ali papai Essa é a mais uma exclusiva da Freedom FM We gonna stop the weather in the morning We gonna see the sunshine again One more mini baby, on the set Put that down on! That's why, that's why One more! One more! One more change Freedom for everyone We gonna sing with their show songs We gonna sing with their show songs Let me disrupt Freedom for everyone We gonna sing with their show songs Let me disrupt Freedom for everyone Alô JP Essa é mais uma exclusiva da Frida Vamos dançar, vamos dançar Em exclusividade é só sem paquitante Vai A montação predadora se apontar Com uma vela que tem Volta ao vivo Aniversário do Lucas Viu, dar em uma louca Viu, vai, vai Apaga a lei, vai Volta ao vivo Volta ao vivo E esse é o que eu quero fazer Tudo certo, hein? Tudo correto? Deixa eu comer, deixa eu comer Tocando demais, tocando demais Dê-me-te no chá-chá Inclusiva! Dê-me-te no chá-chá Dê-me-te no chá-chá E o Jamaica! Dê-me-te no chá-chá Inclusiva! Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Dê-me-te no chá-chá E o DJ em praia! Silas Jamaica! É um DJ! E a sequência é furiosa! Alguém comigo, meu carotinho, que é legal! O garoto, pata-pé, sofrendo a vida De dez anos de casa E o tanto chega demais Chega demais, chega demais Tocando demais Tocando demais Dê-me-te no chá-chá E o strangely é o tempo que é legal! Tocando demais De dez anos de casa Dê-me-te no chá-chá Dê-me-te no chá-chá Dê-me-te no chá-chá Dê-me-te no chá-chá Aqui o DJ Robertinho Pedra